RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos rever a ideia de coeficiente angular que você deve lembrar das aulas de álgebra, ou seja, vamos rever a ideia de inclinação de uma reta. E essa inclinação nada mais é do que a taxa de variação de uma reta, ou a variação de y em função de x, conforme caminhamos ao longo da reta. Ou seja, é a inclinação de uma reta. E quanto mais inclinada a reta for, mais positivo vai ser o seu coeficiente angular. Então, essa reta tem um coeficiente angular positivo, ou seja, está crescendo conforme o x cresce. E se a inclinação for ainda maior, significa que ela cresce mais ainda conforme o x cresce. Ou seja, a reta teria um coeficiente angular maior. E como podemos calcular a inclinação dessa reta, dado dois pontos? Ou seja, como podemos calcular a taxa de variação de y em função de x? Simples. Eu vou colocar dois pontos sobre essa reta aqui. O primeiro deles vai ser o ponto que tem as coordenadas x₀, e o seu correspondente y₀. Portanto, esse é o ponto x₀, y₀. E o segundo ponto está aqui, que tem as coordenadas x₁ e y₁. Ou seja, é o ponto x₁, y₁. E a inclinação da reta, que nós podemos chamar por m, é a taxa de variação de y em função de x. Ou uma outra maneira de pensar é a variação de y dividido pela variação de x. Só relembrando, esse triângulo é uma letra grega delta que representa a variação. Então, uma variação em y dividido pela variação de x. E vamos ver como aplicar isso aqui. Vamos pensar na variação de x primeiro. Estamos variando de x₀ para x₁. Então, essa aqui vai ser a variação em x. Ou seja, essa aqui é a nossa variação em x. Eu posso colocar aqui na mesma cor. E como podemos representá-la? Simples, se queremos conhecer essa distância, nós pegamos o x₁ e subtraímos o x₀. Então, o Δx vai ser igual a x₁ menos x₀. Claro, eu estou assumindo que x₁ é maior do que x₀, não é? E qual vai ser a variação em y? A mesma coisa, o y final menos o y inicial. Ou seja, y₁ menos y₀. E você pode até se perguntar, será que eu não poderia fazer y₀ menos y₁ sobre x₀ menos x₁? Poderia, mas a resposta seria absolutamente a mesma. A diferença é que tanto aqui quanto aqui dariam resultados negativos e a resposta daria positiva. O importante é ser consistente. Se você está subtraindo o valor final menos o valor inicial aqui, no denominador você tem que seguir a mesma lógica. Mas enfim, só que provavelmente vocês devem lembrar das aulas de álgebra, que nada mais é do que a definição de inclinação, que é a taxa de variação de y em relação a x. Ou seja, é a taxa de variação do nosso eixo vertical em relação ao nosso eixo horizontal. Mas agora eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Deixe-me colocar outro plano cartesiano aqui. E aqui nós tínhamos uma reta. E uma reta tem inclinação constante por definição. Ou seja, se você calcular a inclinação entre quaisquer dois pontos, ela será constante para aquela reta. Mas o que acontece quando começamos a lidar com curvas? Ou seja, quando começamos a lidar com curvas não lineares? Digamos que nós temos uma curva assim. Qual é a taxa de variação de y em relação a x dessa curva? Vamos pensar nisso utilizando dois pontos. Vamos dizer que nós temos um ponto aqui, que é o ponto . E vamos dizer que nós temos outro ponto aqui, que vai ser o ponto . Nesse momento, nós ainda não conhecemos as ferramentas necessárias para calcular a taxa de variação de y em relação a x nesse ponto. E isso é uma coisa que o cálculo vai te ajudar mais à frente. Mas, utilizando álgebra, nós podemos pensar pelo menos sobre qual é a taxa média de variação durante esse intervalo. E qual é a taxa média de variação? Como podemos calcular? Simples. Vai ser o quanto y variou, ou seja, a variação em y, que podemos chamar de Δy, para essa variação em x, que podemos chamar de Δx, e podemos calcular isso do mesmo jeito. Ou seja, a nossa variação em y, que vai ser y₂ menos y₁, dividido pela variação em x, que é x₂ menos x₁. Desse jeito, nós podemos calcular a variação entre esses dois pontos. E outra maneira de pensar nisso é que essa é a taxa de variação média para a curva entre x₁ e x₂. Ou seja, essa é a taxa de variação média de y em relação a x nesse intervalo. Mas o que vamos descobrir com isso? Simples. Vamos descobrir a inclinação da reta que conecta esses dois pontos. Ou seja, a inclinação dessa reta que conecta esses dois pontos. E como chamamos uma reta que toca dois pontos? Chamamos de reta secante. Então, essa é a reta secante. O interessante aqui é que estamos estendendo a ideia de inclinação. Ou seja, nós já sabemos como encontrar a inclinação de uma reta que passa por dois pontos. Mas para curvas, nós ainda não temos ferramentas. O cálculo vai nos dar isso. Mas, por ora, podemos utilizar as nossas ferramentas algébricas. E isso ajuda a descobrir a taxa de variação média entre dois pontos em uma curva. E para descobrir isso, nós utilizamos a reta secante. E isso é a mesma coisa que descobrir a inclinação da reta secante. Mas eu só vou antecipar um pouquinho aqui. Aonde isso está nos levando? Quais ferramentas vamos utilizar para descobrir a taxa de variação instantânea? Ou seja, não apenas a média, mas o que acontece quando esse ponto está ficando mais próximo, mais próximo e mais próximo desse ponto. Ou seja, a inclinação da reta secante está se aproximando cada vez mais da taxa instantânea de variação. Mas eu vou falar com calma disso nos próximos vídeos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tinta à esmeralda. Ehehe, vai cá. A CIDADE NO BRASIL